Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2018. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela InfoMoney TV. E hoje é dia de fundos imobiliários na academia. Quer saber o que as pessoas estão estudando na academia? O que os acadêmicos já sabem sobre fundos imobiliários? Hoje a gente traz três pesquisas que foram recentemente publicadas e quem conta para você tudo isso que vem sendo estudado são dois grandes pesquisadores desse país, o professor Dr. Luiz Paulo Lopes Fávero e o professor Dr. Ricardo Goulart Serra. Já já a gente vai falar. Você está achando que é conversa de nerd? Não é não, é para o seu dia a dia. Quantos fundos imobiliários você deveria ter na sua carteira para estar bem diversificado? Fundo imobiliário e ação, vale a pena ter os dois num portfólio de investimentos? Que tipo de fundo imobiliário é naturalmente mais diversificado em relação aos outros? Veja que tudo isso afeta o seu dia a dia e o meu objetivo aqui, e hoje eu fico muito feliz em poder trazer isso, é juntar academia e mercado, juntar prática e teoria e levar isso para você, levar conhecimento para você, com o auxílio de dois grandes professores com didatismo que você vai ver aí, invejável. Muito bem, já já, depois dos destaques da semana e depois dos fatos relevantes. Então já vou começar aqui, eu juntei, agrupei fatos relevantes parecidos. Três fundos imobiliários, porque chega uma época no começo do ano das reavaliações patrimoniais, e aí se tem uma alteração muito grande do valor, o administrador publica um fato relevante. Então, no dia 12, o Grand Plaza Shopping, que é administrado pela Rio Bravo, no dia 15, o Shopping Pátio Genópolis, também é administrado pela Rio Bravo, e no dia 17, o Renda de Escritórios, que é administrado pelo Banco do Brasil, DTVM, os três soltaram um fato relevante, dizendo que reavaliaram o patrimônio, e neste momento a reavaliação foi para a maior. Se você se lembrar, no começo do ano passado, a maioria desses fatos relevantes dizia o contrário, né? Um ano depois, felizmente, a situação melhorou. E interessante que, curiosamente, essa semana, eu respondi dúvida de três pessoas, por canais diferentes, pelo Facebook, lá pelo ambiente do curso online, três pessoas me perguntando de quanto em quanto tempo o patrimônio era reavaliado e se podia aumentar o patrimônio. Então está aí, nada melhor do que aprender com a vida prática, a vida real. No dia 16 de janeiro, o JS Real Estate Multigestão, o JSRE, que é administrado pelo JSAFRA, também diz que aprovou a quinta emissão de cotas do fundo. E aí, o fato relevante foi sucinto, dizendo que todos os detalhes estão em outro documento publicado. Talvez seja muito detalhe, mas está aí, vai ter uma nova emissão de cotas desse fundo. Também no dia 16 de janeiro, o edifício Galeria, o EDGA11, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou um novo contrato de locação com a empresa Everest Brasil Consultoria. Esse contrato é referente à sala 701 e vai ter prazo de 10 anos. Essa alocação representa 7,2% da área total do fundo, reduz a vacância desse fundo para 25,8%, aumenta a receita do fundo em quase 6% e a distribuição de rendimentos deve subir em 17,75%. Bom, sempre bom falar disso aqui. Eram esses os fatos relevantes? Como destaque, eu trouxe o boletim do mercado imobiliário, que a B3 divulgou agora com dados fechados de dezembro. Então, olha lá, fundos registrados na CVM e na B3, ao final de 2017 eram 331 na CVM, destes 331, 138 listados. Olha que interessante notar, são três anos de estagnação. 2014, 2015, 2016, não alterou sempre 127 fundos. Alguns novos e outros fechavam o capital e saíam. Não é que não teve nenhum fundo novo, mas não aumentou o número de fundos. E aí, 2017, com queda de taxa de juros, a economia começa a florescer novamente e já teve um belo crescimento para 138 fundos listados. Fora os não listados, você vê um crescimento de 10%, de um ano para o outro. Valor de mercado contra valor patrimonial. Então, ao final do ano, o valor patrimonial dos fundos era de 40 bilhões, somente dos fundos listados, e o valor de mercado de 38 bilhões. Uma diferença de 5%. Eu sempre falo, considero essa diferença praticamente zero, como se tivesse empatado. Ainda não conheço um estudo acadêmico aqui no Brasil que fale desta diferença, quanto que é esperado, quanto que é em média, mas fora do Brasil tem estudos e dificilmente isso vai ser igual, um a um. A razão não vai ser um, vai ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, porque, afinal de contas, em Bolsa, os investidores podem adiantar as suas expectativas. Então, uma diferença de 5%, eu acho praticamente irrelevante. considero que os dois patamares estão iguais. Depois eu pergunto aqui para os professores se eles concordam. Variação do número de investidores. Nós já somos 116.511. E aí eu fiz um recorte de um ano aqui, 30% a mais de investidores em um ano. Do começo do ano passado, ou de dezembro do ano passado para dezembro de 2017, aumento de 30% no número de investidores. E este número é recorde, nunca houve 116.500 investidores. Bom que venham cada vez mais, é muito pouco se a gente pensar no potencial desse produto, mas mostra que o mercado vem de fato se desenvolvendo e as pessoas estão chegando cada vez mais e conhecendo o fundo de investimento imobiliário. Muito bom. Agora é o momento de falar do nosso curso online aqui, o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso que eu gravei em parceria com o InfoMoney Educação. Você adquire ele pelo site do InfoMoney, tem acesso a essa plataforma por 12 meses e pode assistir as aulas no momento que quiser e quantas vezes quiser durante 12 meses. Ele está dividido em quatro módulos. Você vai entender toda a estrutura jurídica dos fundos e dos contratos de locação. Depois vai entender como montar a sua própria carteira, entender a parte imobiliária, o que é um shopping, qual o risco, qual a oportunidade que um shopping te traz em comparação com o galpão, com o escritório, com todos os segmentos, com os papéis, com os recebíveis imobiliários. Por fim, como montar e gerir a sua carteira. E no último módulo a gente fala da parte tributária. Como que você vai fazer para apurar, pagar o Imposto de Renda e fazer inclusive a declaração do Imposto de Renda. Tudo com exemplos práticos. São quase nove horas de curso que você faz ao seu tempo. O bom do curso online e da educação à distância é essa. Você encontra o seu melhor momento para fazer. Para, volta, assiste novamente, faz ao seu tempo. É isso aí. E quero também te convidar para bater um papo comigo lá na minha página do Facebook. facebook.com.br Artur V. Moraes. Você encontra lá a minha página do professor Artur Vieira de Moraes. Vamos bater um papo? Depois eu quero saber os seus comentários sobre o programa de hoje. Como que foi entender esses estudos acadêmicos. Você está achando que é complicado e vai ver que não é nada complicado. Está certo? Hora de falar aqui com dois dos meus professores, dois pesquisadores e duas pessoas que eu admiro demais. Muito obrigado mesmo por ter vindo aqui. Eu tenho planejado esse programa há muito tempo. Estou muito feliz que a gente está realizando ele hoje ao vivo. Melhor ao vivo do que gravado. Obrigado, Artur, pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente tem tentado agendar isso, mas agora os papers saíram. Então, foi um bom horário. Agradeço você por disponibilizar esse tempo seu. Para que a gente possa apresentar, divulgar o resultado dessas pesquisas e das publicações com o seu público. Obrigado. Você vai tirar um pouquinho da caverna da academia, né? Esses resultados todos. Vamos colocar eles para circular. Então, o professor Ricardo Goulart Serra, que é doutor pela USP, pós-doutor pela USP, e professor da FECAP e do INSPER. É bom os seus ouvintes saberem que esses três artigos são de sua coautoria. Coautoria, verdade. Um deles é fruto da sua dissertação de mestrado lá na FECAP, que eu tive o prazer de orientar. Parabéns, porque foi publicado. Então, isso é um grande mérito. Obrigado. Um outro que a gente desenvolveu junto, com a colaboração do professor Fáber ao longo do seu mestrado. E o terceiro que a gente desenvolveu posteriormente. Então, parabéns pela sua dedicação a esse tema e como você tem se empenhado em trazê-los ao público. E o professor Fáber? Bom, Arthur, a admiração é recíproca. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, que é uma referência nacional no assunto. É uma honra dividir essa bancada também com o professor Ricardo Serra, que também tem pesquisado bastante esse assunto dentro do ambiente de finanças. Então, para mim, é uma satisfação muito grande trocar ideias, experiências, e aprender um pouquinho com vocês também. Muito obrigado. Fáber, o que esteve na minha banca de mestrado, né? É verdade. É um enorme honra. Meu supervisor de pós-doutorado. Muito me honra também. Está aqui, já consegui trazer a minha banca toda. Faltou a professora Cláudia Chinaga, mas ela já esteve aqui. É importante mencionar que uma dissertação concluída com louvor. Então, realmente, o mérito é todo o seu e do seu orientador, professor Ricardo. O mérito é de quem nos instrui, imagina. O Ricardo já tem uma série de artigos publicados, mas a maioria no mercado acionário e em outros temas, né? E acho que dessa orientação brotou um interesse por fundos imobiliários também, né? Ainda bem. Quando você trouxe esse assunto para a gente levar à frente, como sua dissertação, a gente conseguiu identificar outras oportunidades. Você sempre trouxe essa ideia de que tudo aquilo que é feito para ações, como é uma classe diferente. Isso. A gente pode tentar entender se os comportamentos são similares, são diferentes, onde é que eles se igualam e onde é que eles se diferenciam. Então, essas três oportunidades surgiram dessa sua motivação. Tem muito campo ainda. Para você que está iniciando o seu mestrado aí, pense em estudar fundos imobiliários. Pense em fazer alguma coisa. Tem muito campo para pesquisa ainda nesse mercado. Exatamente. Bom, antes da gente mostrar aqui os resultados, eu queria... vou começar perguntando para o professor Favaro, que é o pesquisador mais experiente aqui. Para quem não é da academia, para quem nunca teve contato com um paper, com uma pesquisa acadêmica. O que é uma pesquisa acadêmica? O que diferencia uma pesquisa de um livro ou de um relatório que a gente vê por aí na imprensa? E qual que é a importância disso para o mercado? Claro. Legal. Bom, uma pesquisa acadêmica, Arthur, ela, na verdade, precisa ter como característica principal o rigor metodológico. Então, o pesquisador precisa definir, fundamentalmente, os seus objetivos de pesquisa, traçar suas hipóteses de pesquisa, a partir das quais vão ser propostos métodos para corroborar ou não essas hipóteses, tanto métodos de coleta dos dados primários ou secundários, quanto métodos para tratamento desses dados a fim de que essas hipóteses sejam ou não refutadas e, consequentemente, o pesquisador tem a condição de atingir ou não, também tem valor se não conseguir, os seus objetivos, porque as hipóteses podem não ser refutadas. Agora, qual que é a diferença, em essência, disso que eu falei para a publicação de um livro? Um livro, ele tem mais grau de liberdade, ou seja, o autor tem uma flexibilidade maior em relação a propor exemplos que muitas vezes são com dados fictícios. Ele pode propor um livro didático que vai servir, por exemplo, para usufruto num curso de graduação ou pós-graduação. E a diferença disso para um trabalho técnico, para um relatório técnico, é que o relatório técnico tem ainda mais grau de liberdade no sentido de o autor também ter a possibilidade de dispor as suas opiniões frente ao que está acontecendo no mercado, no caso especificamente no mercado acionário ou de fundo de investimento imobiliário, e trazer novas sugestões para o leitor, para o mercado como um todo. Agora, o que é fundamental dessa sua extremamente pertinente colocação, questão, é que um trabalho acadêmico, ele só tem valor se o mercado utilizar esse trabalho acadêmico. Porque senão esse trabalho acadêmico vai servir apenas e tão somente para preencher uma linha no currículo látis desse pesquisador, alimentar a sua vaidade e a sua soberba perante os pares na academia, e se isso não reverberar para o mercado, de que valor tem esse trabalho? Principalmente nas áreas que a gente atua, de economia e finanças, as grandes áreas, um trabalho feito com base em alguns critérios metodológicos e acadêmicos, ele precisa ser lido, precisa ser transportado para o mercado. Um prêmio Nobel de Economia, ele recebe um prêmio Nobel após a verificação daquela teoria em diversos setores, o setor elétrico, o setor de construção civil, etc. Aí faz sentido você conceder o Nobel de Economia para aquele pesquisador, percebe? Então, nas nossas áreas é importante que haja essa reverberação entre o que está sendo desenvolvido e a sociedade paga por isso na academia e como o mercado vai enxergar, vai interpretar e vai utilizar isso para a geração de valor nos seus negócios. E o caminho contrário também é verdadeiro. Ou seja, o feedback também precisa acontecer, senão vai sempre gerar essa ruptura perceptual que muitas vezes a gente ouve nas empresas. Ah, mas eu quero contratar um curso de vocês, um curso em compra, etc. Vocês não são muito teóricos? Poxa vida, se nós formos apenas e tão somente teóricos, por favor, não nos contrate, porque a gente precisa falar a linguagem do mercado e o que está sendo produzido no mercado em termos de conhecimento, a academia também precisa se curvar, precisa ouvir para que novos trabalhos sejam gerados e assim todo mundo ganha. Mercado e academia são uma coisa só? Sim, são uma coisa só. E acho que o mercado também precisa se interessar. Tem muita coisa publicada lá, é gratuito, é disponível e pouca gente lê. É verdade. Talvez porque a hora que chega lá na metodologia assusta com uma equação daquele tamanho, com um método estatístico. Se eu não sei estatística, eu consigo ler e entender um artigo acadêmico? Você tem condição, você pode ler a introdução que diz quais são os objetivos, que hipóteses estão sendo testadas e você pode ler a conclusão, sem dúvida, e chegar à conclusão que o pesquisador, se você vai poder verificar se o método foi o mais adequado ou não, se foi o tratamento com rigor acadêmico ou não, isso quem vai fazer é quem está se dispondo a publicar. Então, boas revistas, é a fonte, é a velha fonte. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que essa pergunta é muito difícil para vocês, porque faz muito tempo que vocês não são mais leigos em trabalhos acadêmicos e em estatística. Eu entrei nesse mundo há muito pouco tempo, eu comecei a ler artigos acadêmicos quando eu iniciei o mestrado, também não lia antes. E vou te dizer que eu tenho essa percepção, mesmo que eu não entenda a modelagem, o fato de eu ter lá uma introdução, uma fundamentação teórica, uma conclusão, eu saio maior do que eu entrei quando eu terminei de ler aquele trabalho acadêmico. Então, eu falo isso que é para incentivar quem está assistindo, leia trabalhos acadêmicos. Você vai encontrar lá uma informação concisa, direta, entregue em 15, 16 páginas, do que às vezes você precisa ler um livro de 200 páginas, que o autor ficou lá enrolando, enrolando, enrolando. E você sabe, Arthur, é tão importante esse assunto, que na verdade é importante que quem nos ouça, quem está nos ouvindo, tenha a consciência de que o trabalho acadêmico é científico, ou seja, não é dogmático. Isso. Em que sentido? Como o professor Ricardo acabou de colocar, você pode, tendo contato com o trabalho acadêmico, ler o abstract, ler o resumo, a introdução e as conclusões, e também perceber quais são as limitações daquele trabalho, que todo trabalho tem. Então, olha, eu estou estudando aqui os fundos de investimento imobiliário no ano de 2015, e os achados são esses. Quais são as condições de controle que permitem fazer inferências para outros períodos ou não, em função de razões econômicas, sociais, etc. O importante é não tomar os achados daquele trabalho acadêmico como dogmáticos, e aí tomar decisões nas empresas com base apenas ou somente naquele ponto, sem ter uma visão crítica do que não foi considerado no trabalho acadêmico. Porque todo trabalho e todo método tem limitação. E a gente já vai entrar nos trabalhos em si, mas essa metodologia eu poderia chamá-la de uma linguagem universal. A metodologia de pesquisa no Brasil é igual fora do Brasil, é o que torna fácil escrever ou ler um artigo acadêmico. Inclusive, ela segue em regras, né? Então, você tem a BNT que estipula quais são os capítulos. Óbvio que tudo não é, tem um trilho, mas não é obrigatório você ficar exatamente restrito ali. Mas sim, ele segue um padrão de introdução, fundamentação teórica, coleta de dados, metodologia, apresentação e análise dos dados e uma conclusão. E dentro desse trilho você tem alguma flexibilidade. Então, a minha percepção, não sei se é essa do professor Fábio também, mas hoje em dia você tem uma introdução um pouquinho já maior, né? Com uma fundamentação teórica já lá para especificar melhor o seu problema, mostrar qual é o gap de pesquisa que você está pesquisando e já apresentar alguma coisa, como se fosse um sumário executivo de um relatório profissional, empresarial, né? Eu vim do mercado e eu senti essa dificuldade. Eu tenho visto um movimento nesse sentido que até ajuda os leitores fora da academia a se interessarem por esse tipo de trabalho. Vamos começar a falar de resultados aí? Vamos mostrar as pesquisas? Vamos lá. A primeira que a gente separou foi publicada na resenha da B3. E aí, para quem é acadêmico, eu quero dizer que B3 não é qualis, né? B3 é a nova razão social da Bolsa, da Bolsa do Brasil, né? Esse é um artigo técnico, na verdade não é um artigo acadêmico, né? E aí, nesse artigo, a gente foi lá investigar, escrito por mim e pelo Ricardo Serra, né? Fomos investigar se o risco e o retorno do IFIX com o Ibovespa e outros índices de ações era parecido, né? E, num primeiro momento, os fundos imobiliários rendem mais com menos risco. Faz sentido isso? Então, a gente precisa, primeiro a gente precisa lembrar que as pessoas não vão colocar o seu dinheiro em investimentos com mais risco para ganhar a mesma coisa do que num investimento com menor risco, ou menos, né? A teoria de finanças entende que as pessoas se comportam assim. Quer dizer, o risco tem que ser recompensado. Eu aceito mais risco que eu tenho uma expectativa de ganhar mais, né? Então, para convencer as pessoas a assumirem risco, dado que esse é o comportamento geral, existem pessoas que gostam de risco, os risk lovers, né? Aí, finanças tradicionais não tratam dessas pessoas. Então, dado que a gente não gosta de risco, somos avessos ao risco, para corrê-lo, para que a gente invista em algo com mais risco, a gente precisa ser recompensado. Então, essa é a ideia genérica. A gente deveria ter uma compensação por correr mais risco. Então, a expectativa de que, no longo prazo, vá se ganhar mais. Vai ganhar mais com certeza? Se fosse sim, a resposta não haveria risco. Então, fica... Então, dado esse conjunto de informações iniciais, não faz sentido que algo que tenha menos risco, no longo prazo, tenha rendido mais. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer. Eu vou pedir para a Márcia pôr na tela, num primeiro momento, foi isso que a gente averiguou, tá certo? A gente olhou 80 meses, que é um período longo, quase 7 anos. Seria esperado, para que as pessoas entendam esse gráfico, então, né? O eixo X ali é o risco. Aqui. A medida de risco. Esse é o risco. Quanto mais à direita, mais arriscado o ativar. Mais à direita, mais arriscado. E o eixo Y, que é o vertical, é o retorno. Então, quanto mais para cima, maior é o retorno. O lugar dos sonhos é uma bolinha aqui, tá certo? Mais retorno com o menor risco possível. Não, o lugar dos sonhos, ele é uma diagonal, né? Porque ali onde você está apontando... Ah, desculpa. É aqui, ó. Com a luz aqui, não consegue enxergar. É aqui, ó. Como se tivesse aqui, ó. O maior retorno possível com o menor risco possível. Então, esse é o lugar que parece ser o que a gente tem ali, né? Isso. Aí a gente vê o IFIX bem mais para cima, quer dizer, com mais retorno. E muito mais à esquerda do que os índices de ações. Então, o que se esperaria seria que a gente tivesse as coisas ali onde os dois eixos se encontram, né? Baixo risco, baixo retorno. E uma diagonal aumentando o risco, aumentando o retorno proporcionalmente. Certo. A gente encontrou algo invertido aí, né? E os outros índices, além do Ibovespa, né? Para quem não está habituado, porque pouca gente sabe, mas a B3 calcula mais de 20 índices. Aqui a gente tem o Ibovespa, o índice de dividendos, o índice de small caps e o índice das companhias do setor imobiliário. Então, a gente quis comparar o IFIX com o Ibovespa e daí, por ser um grande pagador de dividendos, os fundos imobiliários, a gente incluiu o fundo de dividendos, o índice de dividendos. Por eles não serem muito grandes, a gente incluiu o small caps e por serem um primo aí de algum parentesco, incluímos o setor de construção, real estates. Então, a gente vê o IFIX numa situação muito favorável, economicamente, né? Aí entra a estatística. Aí entram as ressalvas, né? Então, as ressalvas, antes de entrar na parte um pouco mais técnica, é como pesquisa eleitoral, né? Imagina que eu estivesse, em ano de eleição agora, me candidatando a algum cargo e eu tivesse 31% de intenção de votos. Como não foi feita a população toda e sim um pedacinho dela para que a gente enfira o todo, se eu tivesse pego uma outra amostra, eu teria 32% ou 29,5%. Então, toda pesquisa eleitoral vem com o famoso margem de erro. Então, com 31, vamos supor que eu tivesse entre 29 e 33. Alguma coisa aí eu teria muita certeza de estar. Então, vamos supor que o professor Fávaro também esteja se candidatando. E ele tenha 35% de votos. 31 contra 35, a princípio ele ganha. Economicamente é o que a gente viu aí. Mas, 2% para mais e para menos, ele teria entre 33 e 35. E eu entre 29 e 33. Então, como que são os noticiários? Estamos em empate técnico. Certo. Então, o que a gente teve que olhar é se realmente essas coisas são diferentes. Se 31% de intenção é diferente de 35% de intenção de votos. Então, a gente fez os testes e aí a gente concluiu. A gente olha aí na tabelinha. Tem na primeira linha da tabelinha a média histórica. Que seria o retorno, no caso. O retorno, né? 0,92 contra 0,03 do Ibovespa. E na terceira linha a gente está vendo que teste a gente pode usar. E na quarta linha, efetivamente, é isso que a gente fez. A gente está testando se essas coisas são estatisticamente diferentes. Quer dizer que eu olho que o IFIX rendeu 0,92 em média. O Ibovespa rendeu 0,03 em média. Mas estatisticamente, na verdade, eles tiveram o mesmo retorno. São iguais, são iguais. Isso que os testes estão mostrando aí, né? Essa linha de baixo diz aí, né? Se você quiser afirmar que eles são diferentes, quantos porcentes de chance você tem de errar? E eles são altos, né? Você gostaria que esse número fosse bem baixo. Então, a gente identificou que estatisticamente os retornos foram iguais. para uma inferência futura, vai? E aí? E a última linha é do risco. E o risco, eles são diferentes. Então, a gente teve, de fato, estatísticamente, economicamente, ele rendeu mais com menos risco. Legal. Quem se aproveitou, bom. Agora, estatisticamente, eles têm risco diferente, o IFIX menos, e renda igual, que também é um contrassenso. Pode acontecer, mas não quer dizer que vá sempre acontecer, né? É um contrassenso. Então, a gente vai tentar investigar o porquê disso. Essa que é a diversão dos estudos. Tentar investigar o que essas coisas aí querem dizer para que as pessoas possam aproveitar essa informação. Quer dizer, se o retorno é igual, o risco deveria ser igual. Deveria ser igual, né? O risco igual demandaria retornos iguais, né? Risco retorna muitos por cento do que é a finanças. E aí, então, seguiu para que linha essa investigação? Então, junto com o professor Fábio e a professora Annelise, a gente já tinha olhado isso para o ISE. A gente aproveitou um pouquinho essa ideia aqui nesse nosso outro artigo. Então, qual é a ideia genérica, né? Como, nesse período de tempo, o Ibovespa ainda deu zero, que é um período atípico, né? Você correu o risco e não viu nada. Pelo contrário, ficou perdendo o prêmio, né? Então, a gente resolveu olhar dias de alta e dias de baixa separadamente. Então, só para a gente ter uma ideia. Imagina que a gente tem um ativo A de alto risco, B de baixo risco. E tenham sido dois dias, ou dois períodos, dois meses. No dia 1, o ativo A rendeu 10%. Mais risco. E o B de menos risco rendeu menos. Vamos supor que ele rendeu 7%. E no dia B, os dois caíram. O A caiu 7% e o B caiu 3%. O B caiu menos. No dia de queda, ele caiu menos. No dia de alta, ele subiu menos. Como um baixo risco se comportaria. Se você olhar os dois dias juntos, vai dar 4, 10 menos 7, 3 para o de alto risco. E 7 menos 3, 4 para o de baixo risco. No conjunto, pareceu que ele foi mais legal, né? Sim. Então, a gente foi investigar se isso explicaria. Essa brincadeira. Então, a gente fez exatamente isso. A gente dividiu os dias de alta. Se a gente puder olhar os números de novo. Pode ir por lá, Marcinho. Então, se a gente olhar os números nos dias de alta, aí o IFIX rendeu 1,80 e o Ibovespa 4,80. Com mais risco, ele compensou. Quando a bolsa sobe, ela sobe mais do que os fundos imobiliários. Subiu mais nesses dias aí, né? E nos dias de baixa, que seria a próxima página, e aí tem que fazer uma ressalva, né? Os dias de baixa foram caracterizados como os dias que a bolsa caiu. Não o IFIX em si. A referência para alta, o que é o baixo, foi o Ibovespa. Foi a bolsa. Foi o mercado. Depois a gente fez uma robustez com os dois caímos. Os resultados foram mantidos, né? Mas alguém pode estranhar que tem um resultado positivo em dias de baixa para o IFIX. Porque o critério foi nos dias que a bolsa caiu. Isso. E aí você vê que ele cai menos, né? Como baixo risco tem que se comportar. Subir menos e cair menos. Só que no conjunto, nesse período atípico de bolsa zero, o conjunto foi que o IFIX se beneficiou disso. Se eu pegar e olhar só a média, a média foi igual. Mas aí com um olhar mais apurado e separando. Então, olha, quando sobe, o que acontece? Quando cai, o que acontece? Aí o comportamento é mais de a forma do que se espera. O risco de quem investiu em bolsa foi recompensado nos períodos de alta. Sim. E no período de baixo, ele estava disposto a mais risco, né? E ele foi premiado com esse risco. Ele sofreu um risco maior. É, no conjunto, você espera que os dias de alta sobreponham os dias de baixa. Nesse período atípico, isso não aconteceu. Então, o que a gente acabou encontrando foi isso. E aí, isso não é exatamente o que está atestado, mas podemos dizer que cada um se comporta como se espera. O fundo imobiliário, ele deve ser mesmo um ativo mais conservador e as ações, ativos um pouco mais arriscados. E cada um entregou aquilo que se esperava deles, né? Exatamente. Ficou coerente. Não dá para se dizer que rende mais com menos risco. Foi um momento atípico e essas coisas têm a sua coerência nos seus subperíodos. Então, isso é um primeiro estudo, né? Esse está lá, que inclusive está no ar. Na resenha da B3. E aqui eu quero chamar a atenção para a experiência do pesquisador. Eu comecei esse estudo e chegou uma hora que eu falei, Ricardo, travou aqui. A média é igual e o risco não é. Eu terminaria minha conclusão, a partir daí eu poderia falar, olha, isso é a anomalia da baixa variância, que depois a gente foi ver que existia. Ou os agentes são irracionais. E aí vamos ir para uma parte de estudos comportamentais e tal. Aí vai o pesquisador mais experiente e de uma pesquisa que você já tinha feito isso, né? Pera lá, vamos investigar um pouco mais, né? Essa curiosidade, isso é essencial para a pesquisa, né? É verdade, né? É isso que o professor Ricardo acabou de colocar. Quando você toma a decisão de olhar os dias de alta ou os dias de baixa, começar a substratificar essa amostra para entender o fenômeno com mais detalhes, usando o ferramental estatístico, econométrico, isso realmente você pode tirar informações mais interessantes a respeito dos dados, né? E aí não fica aquele flafinho, né? De quem gosta de ação falar mal de fundo imobiliário, quem gosta de fundo imobiliário. A gente está comparando os dois e cada um tem as suas características. Cada um tem a sua função, né? Aqui tem uma interpretação de dados estatísticos. Não tem opiniões num paper desse, né? Então a gente concluiu, está lá, né? Essa é a conclusão do artigo. Quem quiser ler vai encontrar justamente essa conclusão. Os fundos de investimento imobiliário, eles são ativos que apresentaram um comportamento distinto das ações, né? Tiveram um risco bem inferior, e isso foi claro em todos os testes, né? O risco do IFIX é muito menor do que o risco do Ibovespa e dos outros índices de ações, né? Estatisticamente falando. Estatisticamente falando. Mas os retornos, depois dessa segunda investigação, os retornos não foram, de fato, tão mais altos assim, né? Nem iguais. Quando a Bolsa sobe, sobe mais. Quando as ações sobem, sobem mais do que os fundos imobiliários. E quando cai, cai mais do que os fundos imobiliários. Certo? Faz sentido. Faz sentido, exatamente. Passando para um próximo artigo, esse foi publicado na revista de administração da Unimap, né? E nesses somos três autores aqui. Três aqui presentes. Então, esse da Raul, a gente foi pesquisar lá, a diversificação das carteiras. Essa é uma informação que eu tenho certeza, o pessoal que está assistindo está esperando. Quantos fundos imobiliários eu deveria ter na minha carteira para que ela já esteja bem diversificada? E aí, também, no meio do caminho, aproveitou para fazer uma comparação com o mercado de ações. E se ter ações e fundos imobiliários no mesmo portfólio, vale a pena. Tem diferença entre eles, né? Isso. Então, diga, Ricardo, o que a gente encontrou aí? Primeiro, quantos fundos, no mínimo, alguém deveria ter para que a sua carteira de fundos imobiliários seja bem diversificada? Se você me permite fazer uma introdução. Por favor. Aqui a gente agora está falando daquele ditado popular, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Perfeito. Então, a ideia com isso é que a gente diversifique ou elimine riscos. Se tiver tudo junto, cair, quebrou todo mundo, se um só cai. Então, bem grosseiramente, tentar ser didático, imaginando que você tem uma empresa de siderurgia. Se o preço do metal subir, ela vai ter mais custos. Portanto, seu preço cairia, né? Bem simplificadamente. Certo. E se você só tivesse ela, você enxergaria flutuação no seu investimento. Se você tivesse a mineradora, por outro lado, aí o preço do minério subindo, ela teria mais receita e o preço dela subiria. E se você tivesse só a mineradora, você enxergaria a sua carteira variando com risco. Certo. Se você tem as duas coisas em conjunto, elas vão se netar de alguma forma e você vai enxergar uma variabilidade muito menor. Então, de fato, o risco pode ser eliminado. Então, o risco é composto de duas parcelas. Uma que pode ser eliminada, diversificada, que se diz respeito a riscos próprios, únicos. E uma que fica lá, não vai sumir tudo, né? A não ser que você queira fazer um hedge perfeito, aí não brinca de risco, né? Aí já vai ter custos à toa. Então, a parte fica. E a gente queria olhar, né? Então, tudo bem. Então, é melhor ter mais do que só um. Certo. Não vale a pena você ter só um, porque você corre riscos os quais você poderia não correr. E por esses, você não é remunerado. Assim como você não pagaria alguém para corrê-los. Ninguém vai te pagar. Então, você deve perseguir essa diversificação. E aí? Então, quantos a gente precisa ter? Essa aqui é a brincadeira. Dois é melhor que um. Três é melhor que dois. Três é melhor que quatro. Vinte, duzentos. Aí as pessoas brincam que é uma coleção. Isso. A diversificação não é coleção, né? Então, a gente vai olhar isso, né? Então, a gente quer olhar o gráfico? Eu não sei se a gente mostra o gráfico. Pode pôr lá. Para a gente acompanhar, né? Aqui, vou mostrar aqui. Aqui seria, então, ter um único fundo imobiliário na carteira. Isso. O eixo X aí são o número de títulos, né? Fundos. No caso. Aqui eu tenho o risco. Quanto mais para cima, mais arriscado. E aqui eu tenho o número de títulos. Nesse caso, fundos imobiliários, né? Exato. Então, alguém que tenha um único fundo imobiliário na carteira, ele está tomando o maior risco possível. A partir do momento que, de acordo com o teste que você fez, que alguém compra mais um, passa a ter dois, o risco já caiu de 100% para 80%. Então, as bolinhas vermelhas aqui, para você que está acompanhando, são os fundos. As realidades. E testes que foram feitos com dados reais, né? E o azul é uma linha de ajuste, né? Então, olha lá. Quatro, cinco, seis e assim por diante. Quanto mais fundos eu vou colocando na minha carteira, menor vai sendo o risco total dessa carteira, né? O risco diversificável vai diminuindo. E tem um pedacinho que sobra, que é o que você falou. Não dá para zerar. E essa linha é assíntota aí, né? Essa linha mais baixa. Ela nunca chega ao zero, né? Ela nunca toca ao zero, certo? Nunca vai zerar. No intraclasse, né? No intraclasse dá em torno de 40%, né? E aí, então, o que a gente está procurando é saber qual o número mínimo ideal de fundos imobiliários. Porque também, aí, saindo da academia e vindo para a prática, o que adiantaria chegar num trabalho acadêmico e falar, olha, alguém tem que ter 200 fundos imobiliários para... Bom, na prática, ninguém vai ter 200 fundos imobiliários. Nem um gestor profissional. Nem um gestor profissional. Então, trazendo isso para a prática, para a vida real, quantos fundos imobiliários, pelo menos, alguém deveria ter para já atingir uma diversificação saudável, digamos assim, tá? Se eu posso usar um termo desse. E aí, tem dois recortes aqui. Um em 7 e outro em 13. Explica isso para a gente, por favor. A gente também testou se os saltos, eles são significativos estatisticamente. Então, a quebra do 7 é onde teve, do 7 para o 8 não teve uma diferença estatística. Então, foi por isso que a gente foi quebrando. Mas, para a pessoa individual, ela tem que olhar isso e se adaptar à sua realidade. É quanto eu consigo ter, é quanto o volume de dinheiro que eu tenho também, que talvez isso possa fazer uma diferença, um limitador. Que tipo de energia eu posso despender com isso. Então, tem várias decisões aí que a pessoa precisa tomar. Mas, a gente tem aí um número indicativo de 7, 13, 20, se a gente quiser chegar bem próximo. Bem próximo da assíntota. Da assíntota. A gente conseguir capturar 95% da possibilidade de diversificação. Mas, aí vai depender um pouquinho de cada pessoa. Também precisaria a pessoa levar em consideração que se ela for escolher e for escolher por familiaridade, talvez ela leve coisas que são muito parecidas e que não favorecem essa diversificação. Quando a gente fala até pelo menos 7, não adianta ter 7 fundos imobiliários que todos investem no segmento de escritórios. Então, não é uma coisa que você comprar 20 ações de elétrica. Não diversificou. Não diversificou, né? Então, a ideia é nesse sentido. Então, talvez você queira ter um pouquinho mais do que isso. Os estudos acadêmicos indicam essa ideia. As pessoas, pode ser que não consigam individualmente o que foi feito aí com sorteio. Ou, se for experiente, talvez consiga melhor do que foi feito com o sorteio. Então, é indicativo. É, e é uma informação importante muito mais para gestoras de carteiras. Como o professor Ricardo colocou, se você tiver um investidor individual que não tem condição, não tem capital de ir o suficiente, não tem tempo hábil para poder fazer uma análise mais detalhada na situação vigente, etc. Na verdade, a informação é importante entre o 7 e o 13, mas também é importante a informação que se ele optar por não ter 7 ou 13, mas ter 1 ou 2, ele vai ter um incremento mais do que proporcional de risco na gestão da sua carteirinha de fundo de investimento imobiliário. Essa informação também, a negativa também é importante em relação ao atingimento desse ponto ótimo para a minimização da diversificação do risco intraclasse, só para fundo de investimento imobiliário. Agora, alguém que tenha 20 ou 30, não tem problema eu ter 20 fundos imobiliários. A diversificação é maior. Ela só, eu diria, ela não é economicamente ou financeiramente, ela não vale a pena. É, administrativamente. É, operacionalmente. Se a gente, quer ver, põe o gráfico de novo, por favor, Márcio. Tem ETF de IFIX? Ainda não. Ainda não, porque se tiver, que a gente pode olhar lá no gráfico, não sei se é o seu objetivo, você olha que o IFIX, ele é bem legal do ponto de vista de conseguir atingir esse potencial. Sim. O que eu ia mostrar aqui... O IFIX é essa outra linha pontilhada. De 13 fundos para 40 fundos, o que diminui no risco... É marginal. É muito pouco, é marginal. Estatisticamente sem significado. De 1 para 13, olha o quanto que o risco diminui. Sai daqui e vem até aqui embaixo. Daqui para frente, essa diminuição não é tão significativa. E na vida prática, a gente está falando em acompanhar mais fundos, ler mais relatórios, pagar mais custos operacionais, ter mais uma informação para declarar no imposto de renda. Essa é a visão prática do que está sendo dito aqui. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E aí no próximo painel desse gráfico é feita a mesma comparação com o mercado de ações. Sim, é um teste já mais clássico. E a gente aproveitou o que estava fazendo e queria fazer os dois ativos, que é isso que o professor Fábio está chamando de intraclasse e o que a gente depois ainda vai pontuar de extraclasse. A gente olhou e você vê que se a gente puder colocar os dois juntos, talvez avançando. E número foi muito parecido, né? Muito parecido. 7 e 13 ações. E é parecido também com o que é encontrado normalmente. Aí aqui fica bem interessante para quem está assistindo ver a diferença entre os dois, né? Então, você vê um potencial muito maior para os fundos, o que estranhou inicialmente, porque a gente está falando de ações, são vários setores, né? Legal, talvez a gente consiga diversificar mais e fundos, é tudo fundo imobiliário. Mas tem as diferenças entre eles, monoativos e tal, então o resultado pode se explicar por aí. Outra coisa que a gente pode olhar ali é que o Ibovespa versus o IFIX não consegue economicamente, porque estatisticamente é a mesma coisa, atingir o potencial, né? Também outros artigos também tinham concluído já isso. Então, é a mesma ideia, os dois funcionam bem dentro da mesma ideia. Deixa eu ver se eu entendi essa diferença que você falou aí do potencial do Ibovespa. Estatisticamente, é essa linha azul que você ajustou, certo? Certo. E essa linha verde aqui é o Ibovespa. É o Ibovespa. Então, o dia a dia, a realidade do Ibovespa não se aproximou do teste acadêmico. Posso dizer assim? Sim. Do ponto de vista econômico, sem testar estatisticamente, aquela mesma ideia do outro artigo, se você tivesse o Ibovespa ou 40 ações, com 40 ações você conseguiria capturar o maior benefício da diversificação, que o Ibovespa não entrega. Já uma carteira... Mas, estatisticamente, eles são iguais. E já uma carteira diversificada de fundos imobiliários ficou muito próxima do que se eu tivesse o IFIX. O IFIX conseguiu atingir o potencial das 40 ações selecionadas. É aleatório, não é uma vez só que se faz, né? Fazer 60 conjuntos de 40 ações, tira uma média e plota. Sim. É, a gente não trouxe toda a metodologia porque não teria tempo para isso, mas qualquer um pode baixar depois lá e ler, inclusive mandar um e-mail depois, fazer uma pergunta. E aí, esse último gráfico, ele compara se eu já sou um investidor em ações, por exemplo, e passo a incluir fundos imobiliários. Sem dúvida. Vale a pena? Ah, sim. Quer dizer, na verdade, você está incrementando ainda mais a questão da diversificação com o risco ponderado médio aí mais perto do risco para fundo de investimento imobiliário. E aí você tem, efetivamente, uma diversificação extra classe. Quer dizer, juntando na mesma cesta fundos de ações e... Ações e fundos imobiliários. Fundos de ações e fundos imobiliários. Exatamente. As classes de ativos. As classes de ativos. Então, na verdade, dentro aí dessa reflexão, vale a pena você incluir fundo de investimento imobiliário em sua carteira de ações? A resposta é sim, vale, porque você vai estar mais protegido quanto a risco e com uma carteira mais diversificada. Isso a gente está olhando do ponto de vista de resultados econométricos, estatísticos e metodológicos oriundos a um trabalho acadêmico. Mas se eu juntar isso com uma perspectiva de uma análise fundamentalista do que está acontecendo no mercado hoje, janeiro de 2018, com perspectiva para os próximos dois anos, eu acho que essa afirmação é ainda mais verdadeira. Porque a gente tem um potencial, e se você quiser, eu sei que a gente vai entrar nesse assunto, um potencial de crescimento dos retornos dos fundos de investimento imobiliário, principalmente para lajes corporativas, etc., para os próximos dois anos, diante do cenário econômico, que a gente pode entrar um pouco mais em detalhe. Essa afirmação que foi encontrada no paper é ainda mais verdadeira. Aquilo, o pessoal acompanha e vem aqui as consultorias e todo mundo mostra muito bem aquele ciclo, aquele reloginho. Existe uma oportunidade olhando para o mercado imobiliário, você acompanha muito isso também, você faz muitos estudos do mercado imobiliário. Bastante, é. Sem dúvida nenhuma, Arthur. Na verdade, a gente está vivendo um momento bastante particular, ímpar. A gente tem uma vacância ainda elevada no mercado imobiliário, uma taxa de juros bastante baixa, que faz com que a remuneração dos instrumentos de renda fixa seja pequena, essa remuneração muito baixa, historicamente. Você tem um controle mais forte da inflação e, ao mesmo tempo, uma perspectiva de retomada econômica, juntando tudo isso, batendo tudo isso no liquidificador, é como se tivesse um potencial incremento de capital de giro do locatário e um incremento do poder de barganha de negociação dos proprietários. O que faz com que, mais do que nunca, seja muito latente o fenômeno do flight to quality. O que é o flight to quality? É a procura por imóveis de AAA, de maior qualidade, falando especificamente agora aqui de São Paulo, no eixo Faria Lima, início da Berrine. Então, tudo isso faz com que, efetivamente, e você tocou no ponto, claro, existem classes de ativos, você pode falar de balcões, agora especificamente eu estou falando de lajes corporativas. O potencial de crescimento dos fundos que nós temos estudado, que leva em consideração apenas e tão somente lajes corporativas para os próximos dois anos, em relação, por exemplo, ao IFIX, é um potencial de crescimento muito mais considerável para os próximos dois anos, diante do cenário econômico que a gente está vivendo no presente momento. Ou seja, há uma perspectiva de equilíbrio entre a oferta e a demanda. Em outras palavras, para aqueles detentores desses fundos, há um potencial de crescimento sobremaneira das taxas de retorno, do faturamento desse tipo de instrumento financeiro, com reflexo na queda de vacância, que para quem comprou no período de vacância alta com preços ainda atrativos, isso é o melhor dos mundos, do ponto de vista de investimento no fundo de investimento imobiliário. Você faz muito estudo estatístico para isso, para muita gente, inclusive. O mercado imobiliário é algo que há muito tempo está no seu sangue. Sem dúvida nenhuma. A gente tem feito muitos trabalhos para diversas organizações públicas e privadas pertinentes a esse tipo de assunto. Eu lembro quando foi seu aluno lá na FIA, os exemplos reais que você levava para a sala de aula para a gente ficar rodando regressão, muitos deles eram do mercado imobiliário. Sem dúvida nenhuma. Um dormitório a mais aumenta, é significativo ou não, dois banheiros é significativo ou não. Eu lembro muito bem disso tudo. Legal. Bom, concluindo esse artigo, para a gente chegar no último, que o investidor deve reduzir ao máximo o seu risco diversificável, porque ele não é remunerado para isso. Então, é uma outra oportunidade que a gente explique o que é essa questão de ser remunerado ou não. E o mesmo para ações. Ou seja, melhor diversificar do que não diversificar. Correto? E aí é o ideal que o investidor em ações considere incluir fundos imobiliários na sua carteira de ativos também. Não só ficar com ações e incluir fundos imobiliários na sua carteira de ações. Se ele desejar, evidentemente. Mas vale a pena fazer isso. De maneira geral, tudo o que você se impõe de restrição limita a sua capacidade de diversificar. Então, se você se impõe a investir só em ações, você vai estar limitado a um ganho específico. Se você se impõe a investir só no Brasil, se você puder investir em outras regiões, tudo que você tira de limitação melhora. Então, incluir outras classes, não necessariamente especificamente fiz, mas o estudo era, sempre é favorável. Bom, vamos passar para o nosso último. A gente vai ser mais breve aqui por causa do tempo. Nesse último artigo que foi publicado na revista Base, esse até que deriva da dissertação de mestrado, foi verificar, olhando os fundos, o que faria um fundo ser mais diversificado do que um outro, tá certo? E deixar claro que a gente só olhou os fundos multiativos, né? Que tivessem mais de um imóvel, dois imóveis ou mais. E aí, que vem essa equação bonitinha aqui. A surpresa, qual foi a surpresa disso, né? O que a gente foi procurar saber? Se tamanho explicava a diversificação, se o número de imóveis explicava a diversificação, correto? E se a concentração. Eu posso ter 30 imóveis, mas eles são todos muito próximos no mesmo, e aí então eu tenho uma concentração muito grande. Por que que esse artigo trouxe uma surpresa? Então, aqui só rememorando, a gente, enfatizando o que você acabou de dizer, está olhando um único fundo. E este único fundo pode ser entendido como um mundo ali dentro. Então, ele também tem a sua capacidade de diversificação individual. E depois, no conjunto deles, seria o outro artigo. Então, a gente imaginaria que, assim como você pensar em ter várias empresas de vários setores, é bom, né? Um fundo também, se tivesse mais imóveis, seria legal. Então, por isso que a gente estudou, como você falou, não, estudamos os monoativos. E a gente imaginaria que número de imóveis fosse ser um determinante para a diversificação individual daquele fundo. E também não adianta você ter cinco imóveis, como você explicou, mas só acrescentando um outro detalhe. Vamos supor que você tenha quatro imóveis com 1% do valor do seu fundo e o quinto com 96%. Então, não é só o número de imóveis. Esse último índice D, ele explica isso, essa concentração. E apesar disso tudo? E a única variável que estatisticamente explica a diversificação é o tamanho. O tamanho. O que foi uma certa surpresa. O número de imóveis não ser considerado e nem... Se você tem cinco, mas de fato tem um grandão, ou cinco, cada um com 20% de cada um desses cinco. Ou seja, fundos maiores com patrimônio maior seriam mais diversificados que os outros. Então, a gente não conclui por que disso, mas a gente levanta alguma possibilidade da qualidade desses imóveis. Acho até, se você quiser explicar, fica à vontade. Uma tentativa de explicar isso foi buscar até um livro de um escritor norte-americano que afirma que imóveis nas principais áreas da cidade, imóveis de maior qualidade, eles são mais resilientes nos períodos de crise. E é interessante que a gente está enxergando isso empiricamente, as consultorias estão trazendo essa informação. Números atuais. O Leandro Angelino, quando esteve aqui no fim do ano passado, disse, olha, a Faria Lima tem 10% de vacância contra 25% da média de São Paulo. Então, as coisas se encaixam. A gente está chegando ao fim, eu quero dizer, passar dois recadinhos. Primeiro, põe rapidinho na tela, por favor. Pode voltar. Achou essa equação aí complicada? Já ouviu dizer que dados são o novo petróleo? Quem não sabe estatística hoje está meio fora do mundo. Então, eu quero mostrar aqui o livro do professor Faber. Um, dois. Um, dois. Se fosse trazer todos, a gente estava perdido aqui. Análise de dados. Olha, a didática do professor Faber na sala de aula é invejável, mas mais difícil do que ser didático na sala de aula é ser didático no papel. Escrever de forma didática e de um tema que não é simples, que é estatística. E eu garanto para você que, lendo esse livro, você consegue começar a entender estatística e dar os primeiros passos em estatística. Eu sou formado em Direito e aprendi estatística com o professor Faber. É uma didática invejável. E para você que está vendo aí, você investe em ações e precisa, deveria ter fundo imobiliário, gosta de fazer análise fundamentalista de ações? Conheça o livro Valuation, do professor Ricardo Goulart Serra, um dos grandes livros de valuation que tem aí. Eu vejo várias pessoas, principalmente o pessoal que assiste aqui o programa Fundamente-se, manda fotos lá pelo Facebook. Ah, eu tenho esse livro, esse livro é muito bom. Certo? Infelizmente, a gente estourou o tempo. Quero agradecer demais a presença de vocês. Vocês são dois benchmarks que eu tenho. Eu ainda vou atingir a excelência de vocês na sala de aula e na pesquisa acadêmica, porque eu realmente... São dois mentores, são duas pessoas que eu tenho muita admiração. Muito obrigado por ter vindo e ter dado essa aula. Eu agradeço a oportunidade de dividir essa mesa com duas pessoas que eu tenho muito orgulho de trabalhar junto e aprender junto, tanto você, Arthur, como o professor Faber. Obrigado pelo convite. A Recíproca é verdadeira, Arthur. Para mim é uma honra, um prazer dividir a mesa com vocês, ter sido convidado por você. Sempre à disposição. É um enorme prazer. Muito obrigado. Obrigado mesmo para vocês. Para você, eu quero dizer aquilo que eu sempre falo, hein? Achou complicado? Assiste de novo. Se eu ficar trazendo aqui só o que você já é capaz de entender, ninguém evolui. Você não aprende. Assiste de novo, leia os artigos, mande suas dúvidas. Vamos todo mundo progredir junto, tá bom? Grande abraço, até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.